Fala galera, tudo bem? Estou muito empolgado para compartilhar com vocês uma receita muito legal de um salgado que a gente precisa de apenas dois ingredientes para fazer a massa do salgado, ok? O recheio é opcional a gosto, mas eu vou mostrar uma sugestão bem interessante nesse vídeo. Curtiu a ideia? Então assista o vídeo até o final. E é claro, se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações. Curtiu a ideia? Então vem comigo! Então eu vou pegar aqui um recipiente, onde eu vou adicionar o primeiro ingrediente. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Eu pesei essa farinha de trigo e na minha balança deu 140 gramas, ok? Para quem gosta aí de exatas para não errar a medida. Também vou colocar meia xícara de maionese. Pesei também a maionese, 100 gramas de maionese. Então vamos mexer tudo muito bem aqui com a espátula. Vai chegar um ponto que nós não vamos conseguir mais mexer com a espátula. Então usa uma das mãos e mão na massa até ela ficar desgrudando do fundo do recipiente e das suas mãos. Olha só, a massa não chegou no ponto, ainda está grudando. Fica tranquilo, pode acontecer com você também. Vou adicionar uma colher de sopa de farinha de trigo adicional. Vou colocar na descrição também. Chegamos no ponto, não demorou muito tempo. Olha só, fica parecendo com a massa de pão. Ela não gruda mais na mão e ela fica bem lisinha, consistente. Feito isso, vamos continuar o processo. Eu vou pegar aqui a minha massa e vou adicionar aqui na minha bancada. O que eu vou fazer? Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo, bem pouco mesmo, ok? Vamos adicionar a nossa massa. Então vamos dar uma leve sovadinha na nossa massa, só para ela ficar bem lisinha mesmo. Pega, dá uma leve esticadinha assim para frente, até ela ficar muito lisinha, bem lisinha. Vamos lá. Perfeito, amigos, massa bem lisinha. Vamos fazer as separações agora. Nunca corte sua massa esticando ela, sempre com a ajuda de uma faquinha. Cortei aqui cinco pedacinhos, não vou fazer para vender, então não vou pesar. Se você vai fazer para vender, o ideal é que você pese para ter uma proporção perfeita. Vamos dar uma leve boleada. Você faz assim uma conchinha com a sua mão e boleia ela assim para ela ficar bem lisinha. Fez a bolinha bonitinha, pega o rolo e vamos esticar a nossa massa, vamos abrir ela. Sempre se lembre que a gente abre do meio para frente, do meio para trás e nas laterais da mesma maneira. A lateral para o lado, esquerda e direita, assim que a gente abre toda a nossa massa. E olha só, massa bem apertinha. Então, o ideal é vocês terem aquelas forminhas que a galera vende no Mercado Livre, que você pode apertar, enfim, e fica num formato perfeito. Eu vou fazer com um recipiente. Coloca o recipiente assim em cima, aqui nas laterais você dá uma apertadinha nele, passa uma faquinha levemente em volta para você não arranhar a sua mesa. E aí, você não precisa comprar uma forma, a menos que você queira mais praticidade. E o recheio é opcional e a gosto. Aqui eu tenho queijo mussarela, que eu tenho em cubinhos, pode ser fatiado também, a mesma coisa, não tem problema. Olha só, eu vou colocar dois cubinhos de queijo aqui no meio. E também vou colocar aqui presunto. Esse presunto aqui eu ralei ele, mas você pode fazer com fatiado que também fica show de bola, não muda muita coisa não. Tudo bem bonitinho, agora vem aqui com delicadeza, aperta bem para não ficar ar dentro do salgado. Começa apertando por cima e vem vindo nas laterais, olha só. Pode dar uma apertadinha, mas não deixa a camada de massa muito fina não, senão vai estragar. Para finalizar, vem com o garfinho, fechando, fica top. Dos dois lados, tá galera? Faça dos dois lados o fechamento. E olha só como ficou o meu primeiro. O primeiro sempre fica mais feinho. Muito bem, agora eu vou pegar aqui uma forma. A forma você pode untar com o que achar melhor. Eu vou untar aqui com um pouquinho de farinha de trigo. É só dar uma leve polvilhada assim, só para o salgado não grudar no fundo. Adicionamos todos os nossos salgados aqui. E por último, eu tenho aqui uma gema de ovo, que eu vou pincelar por cima, para dar um dourado bem legal. Feito isso, vamos levar no nosso forno pré-aquecido. Então eu deixei a 200 graus por 20 minutinhos, somente a parte de baixo, ok? Então olha só, já se passou o tempo. Já tirei os meus salgados do forno, coloquei aqui em um recipiente. Passaram-se aqui uns 5 minutos do que eu tirei do forno. E olha só, observem que um deles acabou vazando um pouquinho o recheio. Isso aconteceu, evidentemente, porque eu não fechei direito, ok? A massa ficou mais fina ali. Então toma cuidado para isso não acontecer com o seu também, quando você for fazer. E olha só como ficou o nosso salgado. Então chegou a parte que eu menos gosto. Vamos experimentar para ver como ficou esse salgado, porque bonitão ele ficou. Então, bom apetite! Vocês perceberam que eu não coloquei sal na massa, não precisa. A mussarela já é salgada, a menos que você vai fazer com frango ou outro ingrediente. Então aí você adiciona um pouquinho de sal junto com a farinha de trigo. Curtiu a receita? Fez em casa? Me marca lá no Instagram, arroba arte dois irmãos, que eu quero ver o resultado também da receita de vocês. E aqui do lado eu estou deixando outras duas sugestões de vídeos muito interessantes do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!